Ainda não é, olha aqui ainda não diz Princesa Ainda não diz Papai e Fifi Maria Maria, anda a mamãe aqui Vais aparecer na tua visão Tu também Sofia Agora Mithy Força da Terra Ora mais cheio teu músculo, Força da Terra Está a fazer Legos O que é que te deu os Legos Tiago? Tiago o que é que te deu os Legos? Tiago o que é que te deu os Legos? Tiago o que é que te deu os Legos? Cá, cá Não vai ter demais Não vai Não vai Deixa estar Procura o seu amor É que aquilo que sabe bem Sabe muito assim O mano está a montar o carro E queres ficar das suas águas como se você Mas poderia Pelo sabor a sifir Maria faz um desfile, faz um desfile Faz aqui um desfile Faz desfile Olha na escola de Tiago os meninos fizeram desfile Assim andar de um lado para o outro Faz desfile, faz Andas Daqui para ali, dali para aqui Anda Anda tu Sofia Se é a primeira a fazer o desfile Bom, agora és tu Maria Faz o desfile Assim andar filha Levanta-te e anda Para passejar a televisão a fazer um desfile Anda Isso, mostra a tua roupa de princesa E vamos lá A minha roupa de princesa Deja estar 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 Maria, vai ali ao pai vai ali ao pai vai ali ao pai que o pai quer dizer uma coisa olha Maria, olha ao pai vai ali ao papá, vai não mexes não vai ao papá